Bom dia meu povo, boa noite, boa tarde para quem vai ver esse vídeo aí, meu povo, hoje eu estou todo ardido Olha, hoje eu fiz aqui um molho de pimenta, olha, mas não deu nem para encher essa daqui, mas até que eu gostei de encher Enchi essa daqui primeiro, já que eu enchi essa daqui, olha, é uma garrafinha bonitinha meu povo Olha, isso aqui é um molho de pimenta, é uma pimenta que me deram meu povo, me deram essa pimenta, pensa numa pimenta, viu Isso aqui com molhinho de peixe de coco, hein, um mocotó, para quem chegar no mocotó aí, é gostoso demais Eu gostaria de encher essa outra garrafa até em cima, mas não deu, né, mas ainda vou fazer o que? Vou colocar vinagre aqui, vinagre e olha para encher essa daqui, que eu fiz logo essa daqui, porque achei essa garrafinha linda Olha meu povo, veja a garrafinha, olha, tem uma alcinha, certo, aqui tem um biquinho aqui, olha, para não sair muito exagerado, certo Vou mostrar aqui a vocês aqui Ah, meu filho, abra Abra, meu filho, não faça melar a mão mais não Olha, onde tem esse biquinho aqui, certo Olha aí Já que a mulher não pôde fazer, porque hoje aqui tem outra pessoa cuidando da casa, a mulher viajou A mulher está longe de Pernambuco, né, então fui bagunçar aqui a mesa, a mesa, bagunça minha mesa, meu povo Então fui eu que baguncei, não foi minha esposa Se minha esposa tivesse aqui, eu acho que eu estava levando cacete, viu, porque ela não gosta de bagunça não Ela não gosta de sujeira, certo Aí, inventei de fazer aqui essa, esse molho de pimenta Olha, eu vou pegar aqui, mas está tudo ardendo, olha Olha, pensa no molho, viu Olha Bastante gostoso Essa garrafa não sei nem de onde era, mas É de azeite, né Era de um azeite Se vocês são chegados ao molho de pimenta Aqui foi feita por mim aqui Onde eu coloquei a pimenta, um pouquinho de óleo E um pouco de vinagre, certo Aqui Molho de pimenta aqui Para vocês aí Ficar de água na boca Para quem gosta, né Para quem gosta Essa daqui É de tirar o fôlego, meu povo Pense-se Eu só gosto de pimenta assim Eu gosto de pimenta para comer chorando e o suor pingando É aí, meu sogro Antônio Silverino Nascimento O bicho só comia pimenta quente Eu gosto de pimenta quente Olha, está aqui, olha Se vocês gostarem Vocês comentam, compartilham Certo? Dá o like aí Vou deixar vocês aí com um excelente domingo Que já chegou, né Um excelente domingo Com muita paz Muita felicidade Que Deus continue abençoando cada um de vocês Encarecidamente, tá bom, gente? Tchau E se vocês também não quiserem dar o legal Eu fico grato Para aqueles que der Deus também abençoa E aqueles também que não der o legal Que Deus continue abençoando E aqueles Tá bom, meu? Fica todos com Deus aí Fui E até outro dia Se papai do céu assim nos permitir Fica todos com Deus aí Fica todos com Deus aí Fica todos com Deus aí Fica todos com Deus aí